Salve, salve, stalkers! E quem fala é ChosenBR e vamos começar a série de Stalker Shadow of Chernobyl com mod Autumn Aurora 2.1. Pra quem não sabe, esse mod deixa o jogo mais otimizado e mais bonito, sem alterar a história em nada. Então pra quem tá querendo começar o jogo e não curte o mod original, eu recomendo jogar esse mod. Então, vamos começar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente precisa encontrar ele, vivo ou morto, não importa. O importante é a gente recuperar o pendrive. Em seguida, ele pede para a gente encontrar um cara chamado Wolf, para ter mais informações. Então, bora lá. Nossa primeira quest é falar com o Nibble. Vamos subir. E aqui está o Wolf. Falamos que precisamos encontrar o Nibble, e ele fala que o Nibble foi sequestrado. Parece que ele e o grupo dele se deu mal. E ele está preso em um antigo estacionamento, aqui perto. A gente pergunta por que ele não foi ajudar o Nibble. E ele fala que, infelizmente, as coisas não são tão simples. Ele diz que tem pouca gente aqui, e a maioria é novato. Então, ele pede para a gente ir no lugar dele. Ele pergunta se a gente tem medo ou não. A gente fala que não tem medo, e que a gente pode ajudar. A gente pergunta se podemos ir sozinho. Ele fala que, de jeito nenhum. E que a gente precisa se encontrar com alguns soldados, que estão perto do estacionamento. E a gente fala que vai se juntar com o pessoal. Agora o Wolf nos deu uma pistola. Vamos dar... Antes de ir, vamos dar uma vasculhada por aqui. Bom, a gente conseguiu alguns recursos aqui. Então, vamos em direção ao estacionamento. Aqui estão o pessoal, os espiões do Wolf. Bora para lá. Encontramos um medkit, um corpo. Opa, tem alguém vivo. Você está ajudando ele aqui? Um copo. Eu vejo que você é normal, meu irmão. Ok, vamos falar com ele. Tully. Obrigado, você me salvou por pouco. A gente pergunta o que aconteceu. Ele fala que estava fazendo uma patrulha de reconhecimento, indo atrás de alguns bandidos. Inclusive, um desse grupo aqui foi morto. Aquele cadáver no chão. Ele fala que os bandidos sequestraram o Nibble. Ah, então esse aqui é o grupo do Nibble. Parece que o Nibble evitou uma história que tem um local que tem muitos artefatos. Um cofre, parece. Então, o Tully se fingiu de morto. A gente fala que precisa encontrar o Nibble. E Tully fala que não tem condições de ajudar agora. Porque ele está muito cansado. Ele precisa retornar ao acampamento. Ele falou que vai avisar o pessoal que a gente ajudou ele. Então é isso. Continuar. Mais caixotes. Bandagem. Bandagem é importante. É só isso, por enquanto. Tem alguns cachorros ali embaixo. Vamos tentar dar a volta aqui. Eu lembro que tem munição. Aqui, ó. Conseguimos munições aqui. Cachorro ali. Vamos seguir o nosso rumo. Ok, chegamos aqui. Não se esqueça de não se esquecer. Dê para explicar a situação. Petruja fala que o Wolf já avisou eles. Ele pergunta se a gente tem alguma questão para saber. A gente pergunta quantos bandidos tem lá. Ele fala que tem de sete a oito pessoas. E que o local é bem vigiado. A gente precisa tomar cuidado. Bora avançar. Bora avançar. Ok, então. É isso. A gente tem que fazer a limpa lá e salvar o Nibble. Vamos ver se tem alguma estratégia com eles. Bom, acho que não. Vamos tentar avançar aqui pelo lateral. Não caiu já. Vamos ver para a direita. Caiu. Vamos ver se tem alguém aqui por trás. Realmente tem. Nada aqui. Vamos avançar aos poucos aqui. Olha, eu vi. A galera dentro da casa aqui na frente. Lá dentro. Caiu mais um. Acho que... Quase. Mais. Tentar fazer limpa aqui e vender as coisas depois. Que ele... A gente fala que precisa do pendrive. Que o Sidorovich está precisando. Ele fala que está com o pendrive. E fala que os caras não conseguiram revistar ele direito. E entregar a gente de pendrive. Ele fala que a gente salvou ele. E com isso, ele vai dar um esconderijo. Que tem algumas coisas boas para nós. Então a gente pergunta onde está o esconderijo. A gente aproveita e tenta pegar aqui uma missão secundária com ele. Com o Nibble. Ele fala que quando eu estava aprisionado. Os bandidos falaram de um esconderijo. Que estava tendo mercadorias roubadas lá. No dia seguinte. Apareceu um monstro lá. E ficou de olho no esconderijo. Parece que está morando lá agora. Esse monstro. Então tanto o pessoal como ele tem medo de ir lá. Ele fala que... Se a gente pegar esse traje e entregar ele. Ele vai pagar bem. Então bora lá. Ok então a gente está pronto. Bora lá no esconderijo. Beleza. Essa aqui é a marcação do esconderijo. Lembrando que ele falou que tem animais selvagens para essa direção. E possivelmente bandidos. Ainda bem que é perto. Um pouco mais à frente. Acho que tem anomalia aqui perto. Pode ter, hein? Vamos aqui pela lateral. Ok. Temos a volta ali à anomalia. Estamos che... Opa. Caramba, que misturo. Bora avançar. Eu acho que era aquele que estava lá fora que a gente matou. Deve ser ele. Ou será que vai atualizar quando a gente pegar o esteste aqui, o traje. Boa. Pegamos o traje. Aqui. Muito melhor que o nosso. Ficar ou entregar. Enfim. Pegamos o traje. Agora a gente volta lá na Vila dos Novatos. Vamos voltar a entregar o traje e falar com o Sidorovitch. Voltamos aqui na Vila dos Novatos. O Nibble está por aqui. Aqui. Eu venho pelo trabalho. É. Ele deu um silenciador para nós. Conseguimos completar a quest. Beleza. Llegou outra treva. Não tem nada por enquanto. Ok. É isso. O silenciador pega na nossa arma. Pega sim. GG. Agora vamos falar com o Sidorovitch. Ele pergunta se a gente conseguiu. A gente fala que sim. E com isso a gente conclui a missão. A gente entrega o pendrive a ele. E ele nos entrega um detector de artefatos. Beleza. Vamos para a próxima missão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.